Mulheres podem ejacular, existe uma coisa chamada squirt, que é uma ejaculação... Squirt, né? Que sai um monte de... Uma saída de um líquido ali, então podem ejacular. Nem todas ejaculam, assim, não se sabe se todas conseguem, ou têm potencial, ou podem ejacular. Mas sabem que algumas ejaculam, e tipo, ejacular é normal e não ejacular também, tá tudo bem, sabe? Ejacular não quer dizer também que foi melhor o sexo, o orgasmo, mas tem gente que sim, tem gente que não. Então, beleza, os dois casos, tudo de bom. Algumas pessoas conseguem se relacionar sexualmente. Tem pessoas que só conseguem se relacionar sexualmente se houver uma relação afetiva previamente. Hoje tem nome pra isso, né? Que até a Isa falou que é demossexual. Sim. Você tá bem? Barriga. Meu Deus, cago. Espão na menina, gente. E aqui não tem papel, que o Lucas sempre deixa faltar. É, que ó, quando que começaram, esses novos termos começaram a surgir, eco-sexual, que aquele rapaz falou que era, aquele alto. Falou que era o quê? Eco-sexual. Eco-sexual? Tem tesão por quem preserve o meme-age. O Sérgio Maroni falou isso. Isso existe ou ele é apenas uma pessoa... Eu acho que como categoria de diversidade sexual não existe, mas pode existir como preferência. Porque se ele for eco-sexual, ele não vai transar com ninguém, né? Você levou a matéria? O quê? Isso era publi depois. Depois ele falou que era publi. Porque ele tá investindo em coisas eco. Só que se ele tem tesão por pessoas que protegem o meio ambiente, ele não vai transar com ninguém. Porque todo mundo degrada o meio ambiente. Exato. E ultimamente tá pior ainda, né? Não, mas demossexual existe, uma categoria, né? Enfim, acho que começou a ganhar mais força na última década esses termos, né? Tipo, as pessoas começaram a falar, a se identificar, a falar existe. Eu me identifico, sabia? Eu me identifico assim. Porque se eu fizer sexo casual com alguém, eu me sinto muito mal. Mas você não tem tesão pra pessoas, tipo, casual? Ou tem tesão e se sente mal por outras coisas, assim? Achei que era crença limitante por muito tempo. Aí ficava ouvindo Lele Muniz na época pra me sentir uma pessoa mais normal. Mas, sabe, essa pessoa nem me conhece direito, vai ficar encostando a mão em mim? Hello! Hoje eu me sinto tudo demossexual, sabe? Quero saber mais da vida dela, que ela me conta mais, aonde ela veio, como foi a infância. É, inventaram a cerveja. Mas isso é meio comum, né? Então, a cerveja resolve tudo. Eu ia falar isso, mas essa fala é bem problemática. Ah, eu já fui cancelar três vezes, no quarto agora. Não, pras pessoas demossexuais não vai fazer diferença, tá bêbada, não tá? Ah, porque é uma questão muito de orientação deles, né? Mas assim, é normal que a gente queira… Não, mas na hora que tá bebendo, é óbvio que dá um quentinho na pepeca, né? Vai ser cancelado, eu falei, brinca. Na minha dá, né? Não, eu todo mundo não sei. Dá um quentinho… Não, tô falando de álcool. Vinho! Eu não estou falando de… A pessoa tá inconsciente, porque isso aí se chama estupro. Não, mas óbvio que não. Tô falando, tomou um copinho. Hum, logo já dá um vinhozinho. Um vinhozinho, um tabaquinho. Não, o álcool em pequenas doses, ele pode ser um estimulante sexual. Mas álcool, uma dose grande pra frente, além de ele não ser estimulante, ele atrapalha, né? A gente ter libido, ter tesão, ter orgasmo e tudo. Ele também. Perigoso, porque a gente fica com menos capacidade de discernimento, né? Então, realmente tem isso. A gente falou brincando, viu, galera? Tá, bebeu uma dosezinha de vinho. Não, eu tô falando, pra isso existe cerveja, aí já vão me cancelar. Mas é uma piada. Eu e a Gisele, a gente perde o amigo, é cancelado, mas não perde a piada, entendeu? Vai. Engolir. Engolir. Porra, faz mal. Não, acho que não, não faz mal não. E bem, faz. Assim, tem a questão do risco de saúde, né? Lembrar que a ejaculação, ela é um fluido corporal que tem muito risco de contaminação de doença. Então, tem que pensar na prevenção que tá sendo feita ali. Mas dizem que ele tem muita proteína, é verdade? Sim, é verdade. Por exemplo, mandaram me perguntar aqui. Meu namorado toma muito whey, treina muito, creatina e tal. Então, mistura tudo. Pra a pessoa economizar em comprar whey, ela pode tomar um leitinho quentinho na boquinha e supriu ou não? Nossa, Gisele. Nossa, gente, é coisa que eu não queria ter ouvido na minha vida, mano. Essa é uma delas, sabe? Mandaram perguntar aqui depois. Eu não tomo, eu não tomo o quê? Pra mim tem gosto de que boa, não desce. Tem cheiro de cloro, né? Tem cheiro ruim da porra. Ai, nossa senhora. Aí, tipo, quando um ex-relacionamento meu falava assim… Não, mas eu gosto que não sei o quê, você fala que o prazer tem que ser conjunto. Eu falei, beleza. Você vai gozar, eu vou tomar. E a próxima vez que você gozar, você vai tomar. É prazer conjunto. Combinado, que aí eu vou sentir prazer. Ou então eu vou enfiar o dedo no teu cu, porque eu gosto. Posso? Aí não quis mais. Não quis mais, acabou rapidinho. As curiosidades frágil, né? Não, o dedo no cu, ele é um marcador de consentimento muito grande, assim. É mais fácil explicar pros homens o que é consentimento. Quando você pensa… Posso enfiar o dedo no seu cu sem te perguntar, sem te consentir? O homem chega lá na hora, Gai, e fala assim… O meu prazer é te dar prazer. Eu gosto de fio terra. Não, mas aí, calma aí, que não sei o quê. Aí eu tenho que, antes de transar, eu tenho que conversar, bater um papo. Falar assim, ó, oi. A sua maior zona erígena está na prosa. Se eu enfiar o dedo no seu cu, você não vai em nenhum… É verdade. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu te vi sem graça com alguma coisa na minha. Meu Deus do céu. Então, vamos falar de alimentação de novo, né? Acho que eu não recomendo dieta hiperproteica, assim, não, né? Então, tem que lembrar dos riscos da ingestão de leite sem se cuidar, né? Porque tem gente que pode ser intolerante à lactose e se laçar nessa. Próximo. Vai. Sexo anal. Causa hemorroida? Causar, não. Pode piorar alguma que já exista, mas causar, não. O que ele pode causar é fissura, machucado anal, outro tipo de lesão. O que causa, geralmente, hemorroida é a pressão. Tô preocupada com o meu amigo, Paulinho. Mano, não tem filtro, né? Não porque ele faz sexo anal e ele tem hemorroida. É, mas se tiver tudo bem, não tem problema. Só que se ela estiver ativa, machucada, doendo, o sexo anal pode piorar. Ai, que tristeza. É, deve ser desconfortável fazer com hemorroida, né? Mas tem tratamento hemorroida, manda ele tratar? Um dia a gente foi sair, tadinha, eu tava zoando ele. É o Paulinho cabeleireiro? Não, o Paulinho, não, Mico, eu sempre exponho aqui. Ah, o Paulinho, o Paulinho. O Paulinho já é famoso aqui, José. O cabelo muda toda surge de sangue, tadinha, eu falei que era hemorroida. E aí tirei a foto e ele falou que tinha. Ô, amigas, você também é ruim, né? Mas eu falei que era hemorroida zoando. Eu sabia que isso já estava calçando a menstruação. Ah, depois eu parei. Estou abrindo aqui com a gente, entre a gente, amizade. Depois eu parei, aí eu só tô falando aqui no podcast. Estourar o champanhe fora, engravido ou não? Eu tenho que ser dentro do túnel da alegria. É muito difícil engravidar. Pra engravidar tendo fora, tem que ser muito próximo da entrada do canal. E assim, tem que ser um… Viu, Thales? Eu tava certa. Um espermatozoide muito vencedor, assim. Porque é muito difícil, né? O espermatozoide, ele enfrenta já uma batalhona. Quando você já joga ele lá dentro, ele já tá… Já é difícil pra ele. Tem que nadar. Lá fora, teria que ter um jato muito próximo da entrada, com uma lubrificação muito grande, que no período fértil, com muco muito favorável, praticamente não. Muito difícil. Então, aquelas meninas que falam que é virgem e engravidou, pode acontecer? Só que é isso. Talvez o que a pessoa considere é que não tenha tido uma penetração completa. Mas ela, possivelmente, ela teve pelo menos uma penetração inicial ali no entróito, na entradinha do canal, né? Porque senão não tem como. O espermatozoide, tipo, ele não é o Michael Phipps, não, gente. Ele dá uma nadada, mas não é aquela coisa, assim. E morre, né? E morre rápido também, fora do corpo, né? Então, não tem tanta chance. Mas cuidado com a entrada, né? Porque a entrada já é a parte do canal. Tá. O espermatozoide, quem treina bem, faz atividade física, musculação e come muita whey e tal, essas coisas, é mais forte que os outros? Mais forte não sei, mas deve ser mais saudável, né? Com certeza, hábitos de vida melhoram a qualidade do espermatozoide, sim. Porque o do Thales deve ser bem ágil. Porque ele maia muito. É, pelo amor de Deus. Muitas coisas. Mas ele come muito doce também. Você quer ser mãe, amiga? Você fez a gente... Todo mundo quer ter um neném. A boca real só engravidou pra sua causa, depois do bebê. Por quê? Porque você falava, então tinha neném. Ai, que lindos. Ai, pare. E a coisa mais fofa, mas nem... Ela nunca sentiu essa... Essa... Como se diz? Você falava? Esse hormônio? E falava que era o melhor hormônio. Todo mundo sabe que era engravidar. Ela falou aqui várias vezes. É que o parto é lindo mesmo. Ela falou do parto. Dói. Só que você imagina, ela falou várias vezes. Mas é lindo demais. Ai, gente, mas é maravilhoso. Todo mundo sabe que era não ter um bebê. Ei. 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 Não quero confiar. Ei. Ei. É o sobrinho dela que tá aqui, gente. Bia, se você teve um neném por minha causa, pode me dar ele, que eu fico com ele. Você quer levar o nome? Peraí. Termina aí. Rapidinho. Rapidinho, amiga. Vai na fé. Esse negócio de ponto G existe? Não existe com o nome ponto G, miga. Tipo assim... Ai, eu achei que era G por causa de Gisele. Que ódio! Eu acho que é. Tem tudo pra ser, né? Quem inventou essa coisa? Existia essa história, né? Existia um ponto específico dentro do canal que fosse um ponto de prazer. Chamado ponto G, que foi nomeado depois de um homem. Que eu nem sei como pronuncia o nome dele, não lembro mais. Mas começava com G. O nome dele. E hoje em dia o que a gente sabe é que existe uma região dentro do canal, que é mais ou menos onde seria esse ponto G, onde a gente tem o clitóris por dentro, mais fácil de acessar, tem inervação da bexiga passando ali, tem algumas inervações da entrada da vagina passando ali. Então ela é mais fácil de estimular e gozar. Mas a gente não fala mais que é um ponto, sabe? Existe um ponto específico? Não. Mas existe uma região ali mais sensível e que quando a mulher tá... A pessoa tá muito excitada e o clitóris cresce, enche de sangue, você consegue estimular por dentro ali. A Thaís uma vez falou que gozou e foi tipo uma convulsão. É verdade isso ou ela tava mentindo pra mim? Uma convulsão? É, o pé dela virou assim... Não, sim. Algumas pessoas, dependendo da intensidade do orgasmo, a gente tem contração muscular involuntária. Então sim, a mão pode contrair, o pé pode contrair. Mas é um pouco mentirosa, né? Porque ela deu... É, ela deu uma melhorada na história, né? Ela aumentou, ela aumentou os créditos aí. É Thaís, é pena dela fazer isso. Pra ficar mais emocionante. Porque eu sou a rainha da gozada, entendeu, gente? Eu gozo mesmo. E aí, ela queria competir comigo, eu acho. Ela falou, ah, foi tipo uma convulsão, várias gozadas, tipo umas seis vezes. E eu... Tá bom, né? Ué, contou a história dela, né? Garantiu a história dela. Vamos lá. Tem mais ainda? Mitos? Fala algum mito aí que o povo sempre te pergunta, que é mentira, que eu não coloco aqui. Ah, tem um mito muito forte, que é o de que o orgasmo na penetração é mais fácil, né? E não é. Tipo, as pessoas, as mulheres pensam muito que elas têm que gozar na penetração. Então, tipo, fica naquela, né? Qual é a posição, qual é, não sei o quê. E pras mulheres, pras pessoas com vulva em geral, é mais fácil gozar estimulando por fora. Então, esse é um dos maiores mitos que a gente tem, tipo, de que o orgasmo tem que ser atingido através da penetração. O orgasmo com penetração, ele funciona pra quem tem pênis. Dá muito prazer pra quem tem pênis. Pra quem tem vagina, pode ser prazeroso, mas a nível de orgasmo, ele não é tão eficiente. Não, vamos falar mais sobre isso, porque eu tenho várias amigas que já fizeram sexo a vida inteira e nunca conseguiram gozar com penetração. Mas olha só, os homens acham com aquele negócio de a gente ficar deitada lá e eles... Alguém vai se conseguir gozar? É, acham. Infelizmente, acham porque é assim que o sexo é vendido socialmente, né?